Deus fez o homem, que ele acredite ou não, O fez a sua semelhança, a coroa da criação. Mas o mesmo homem, corrompeu-se e esqueceu, Que foi feito pra dar glória, e adorar a Deus. Veio Jesus, e como homem se tornou, Pra restaurar o pobre homem, que dele se afastou. E lá na cruz, quando me substituiu, Pagou o preço que eu devia, fez-me cidadão do céu. Era pra mim, todo sofrimento era pra mim, Aquele castigo era pra mim, meu Jesus levou. Era pra mim, coroa de espinhos era pra mim, Por isso eu canto hoje assim, e a ele dou o meu louvor. Perfeito homem, foi assim que Deus o fez, Mas inventaram tanta coisa, que não agrada a Deus. E quando olho em mim, não vejo bem algum, Mas se Jesus pagou o preço, não temo mal nenhum. E hoje faço parte da igreja querida, Por Jesus já redimida, pra morá-la esse ano. E outra vez, posso bem alto assim dizer, Aquela cruz não era dele, O culpado era ele. Era pra mim, todo sofrimento era pra mim, Aquele castigo era pra mim, Meu Jesus levou. Era pra mim, coroa de espinhos era pra mim, Por isso eu canto hoje assim, e a ele dou o meu louvor. E a ele dou o meu louvor. E a ele dou o meu louvor. Abre ae. Abre ae. Abre ae. Abre ae. Abre ae.